Andei pela estrada Sempre à procura Um caminho Que eu pudesse me encontrar Porém, foi difícil Mas eu encontrei Um amigo e ao luxo A quem eu me entreguei Tirou meu sofrer E cuidou de mim Mudou minha vida E deu alegria Sou feliz assim Não vou esquecer Tudo que me faz E ao luxo é tudo E viver sem ele Eu não posso mais Senti que o mundo Pra mim mudou Quando ele Seu orgave Me entregou Agora Tudo é paz No meu coração Alegria É o que eu sinto E não mais solidão Tirou meu sofrer E cuidou de mim Mudou minha vida Mudou minha vida Me deu alegria Mudou minha vida 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 E cuidou de mim Mudou minha vida Me deu alegria Sou feliz assim Não vou esquecer Tudo que me faz E ao luxo é tudo E viver sem ele Eu não posso mais E viver sem ele Eu não posso mais